Evitar aglomerações é a indicação, não é? Este momento de isolamento mudou tudo, mas essa pode ser a oportunidade para criarmos novos hábitos. Sair disso aqui, para isso aqui. Mais liberdade, mais economia. Até 40 quilômetros em uma única recarga na sua bicicleta elétrica. Comprem até 36 vezes no cartão de crédito ou até 24 vezes sem entrada no carnê. Venha para Gambará e viva novas experiências. Obrigado.